São mais de 650 expositores em 4 pavilhões do Parque de Exposição Tancredo de Almeida Neves, em Chapecó, com equipamentos e tecnologias voltadas exclusivamente para a industrialização da carne e do leite. É o caso desta máquina de embalagem a vácuo que otimiza o trabalho nas agroindústrias. Com a falta de mão de obra que nós temos hoje no mercado nacional, é importante você ter equipamentos que te dê um ritmo à sua produção. Então esse é um tipo de equipamento que lhe dá esse diferencial. A Mercoagro é uma feira reconhecida internacionalmente como a mais importante do Brasil para este setor e tem o destaque de ser realizada no maior polo brasileiro da indústria da carne. Chapecó tem um diferencial. Como tem muitos frigoríficos na região, vem desde o chão de fábrica aqueles que operam as máquinas e dão indicação para os técnicos e esse é os engenheiros e chega no staff do proprietário para adquirir. A feira deve receber cerca de 35 mil visitantes com foco principalmente no comércio internacional. É um evento que sem dúvida nenhuma ultrapassa de longe a barreira do município, a barreira do estado e quiçá a barreira do próprio país, contaminando a América Latina, contaminando outros países que estão expondo e até visitando. O evento segue até sexta-feira, das duas horas da tarde às nove horas da noite, com entrada gratuita.